Ford Ranger versão XLS Olha que a galera aprontou aqui Vou começar o vídeo aqui mostrando muitos acessórios Vamos começar aqui com a capota marítima Aqui nós colocamos a melhor capota do mercado Que é o modelo Roller Ela tem um sistema de abertura Você puxa aqui o gatilhozinho Ele já faz a abertura Na sua lateral ela tem o baguete lateral Aqui que encaixa dentro do trilho E olha que show de bola As barras dela são junto da lona Então se você reparar A barra é costurada direto na lona Então você não tem aquele problema de perder as barras Ele utiliza duas travessas Aqui a estrutura toda de alumínio Não fica nada em contato com o carro Porque é emborrachado Tem uns sargentos aqui Ele usa dos dois lados O sistema de fechamento aqui Tudo de alumínio Com esticador Se você quiser enrolar a capota toda Ela enrola Prende lá na frente E para você fechar Vou mostrar aqui Se encaixa aqui as duas pontas E faz a alavanca Está fechada a capota E fica bem secadinho É um pandeiro E para fechar aqui a lateral Só encaixar aqui dentro da estrutura de alumínio E está fechada a capota Muito fácil de utilizar Vedação 100% Aqui também nós colocamos o protetor de borda lateral Bem legal Protege a caçamba todinha É só colar Não tem segredo E a Ranger Quando ela vem com o protetor de caçamba original Aqui a proteção Ele não vem com a proteção de borda aqui Nós colocamos também A proteção de borda lateral Muito show! Também colocamos aqui o Santo Antônio da marca CCF Modelo Premier Um desenho bem legal Cromado Que combinou com o tribo original que ela vem também Então ficou com destaque E uma peça bem bonita Vem com o nome escrito aqui Ranger Colado Muito nota 10 Também nossa equipe colocou Um engate Para tracionar até mil quilos Um engate bem reforçado Homologado pelo Inmetro Já vem com a capinha cromada Bola cromada Vem aqui com a parte elétrica Que a galera ligou E Pauta toda a obra Pode carregar peso Pode proteger a traseira do seu carro também Porque ele está preso No lugar mais forte do carro Que é a longarina dele aqui Não é feito nenhum tipo de adaptação Tudo já nos pontos originais Sem qualquer tipo de adaptação E para aproveitar Colocamos aqui O antifurto do estepe Que é um sistema que protege Que o pessoal Acaba querendo furtar Cortar aqui Se você tem um sistema antifurto Ele vai evitar De roubar O estepe do seu carro Beleza meus queridos É isso aí Ford Ranger Temos muitos outros produtos Temos bagageiro de teto Calhas de chuva Maçanetas cromadas Frisos laterais Lâmpada super LED E muito mais que você encontra Aqui na nossa loja Tem até mais um Ranger Aqui que a nossa equipe Que está começando o serviço aqui Streamo Modo de subida E multimídia Mas esse aqui Eu vou deixar para o próximo vídeo Beleza galera? Vou deixar aqui abaixo do vídeo Nossos canais aqui Para vocês conhecerem Nosso Instagram Nosso Facebook E também o sinal aqui Para conhecer a nossa loja Aqui no Whatsapp E perguntar várias informações Que a galera responde rapidinho Beleza meus queridos? Muito obrigado por assistir o vídeo Não esqueçam de clicar no joinha E até a próxima Valeu! E até a próxima